Eu só saio daqui depois que falar com a Mercedes. Conversar o que comigo, hein? Eu tô precisando de algumas informações sobre a sua prima, Mariana. Eu não sei onde tá, nunca mais vi, nem quero ver. Ela se enrolou com a polícia, é? Não, nada disso. Ela tá disputando a guarda do filho na justiça. O filho que ela teve com o Eduardo, feitosa. O Edu, eu conheci ele. Tão certinho, nunca entendi como é que ele foi namorar aquela doida da Mariana. É, eu sou advogada do Edu. E eu tô precisando de algumas informações sobre a Mariana. É pelo bem do filho deles. Moça, eu não devo nada pra ninguém. Eu sou uma mulher casada, eu trabalho, eu tenho filho pra criar. Eu arranjei uma vida nova pra mim, uma vida limpa. Pra senhora pode até parecer pouco, mas é tudo que eu tenho. Mercedes, a gente entende direitinho como é que você se sente. Pode ter certeza disso. É verdade, Mercedes. Eu mesmo também já fui viciado em sexo. E não me curei até hoje. Ninguém tá querendo perturbar a sua vida, não. Você não me deixa em paz, caramba. Olha aqui, nós estamos falando sobre um processo judicial. E eu posso obrigar você a depor. Olha só. Nós estamos hospedados nesse hotel aqui. Se mudar de ideia... Você é muito papil puto, sabia? Isso é TPM. Que no caso dela pode durar mais de um mês. A culpa é tua, Pedro. Você não anda levando jeito com as mulheres. Não, não é isso não. É que essa daqui é frígida mesmo. Escuta, por que vocês não vão encher a voz de vocês e me deixam em paz, hein? Tô indo dormir, tô exausta. Peraí, 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 Clara. Nós estamos na cidade maravilhosa. Sim, e daí? Solteiros no Rio de Janeiro. Não podemos perder a oportunidade de dar um passeiozinho logo após o expediente. É ou não é? Você sabe o Cristo Redentor? Aquele que fica de braços abertos no alto do corpo ovado? Pois bem, o dia que ele coçar o nariz, eu te prometo, eu dou uma voltinha com você, ok? Ela tem medo de encontrar um travesti na praia de Copacabana. É verdade que ela é virgem mesmo? Não, eu não sou virgem. Com licença. Oi? Eu sou o marido da Mercedes. E eu tenho umas coisas pra contar pra vocês. Desculpa, perdão, perdão. Tá tudo bem, né? Não vou dançar, tá legal. Tá animada a fazer. Oi, meu Deus. Oh, machucar, e você não? Tá tudo certo. Toca aqui. Uh, legal. Tá certo. Desculpa aí. Oi, é mal, hein? Derramou a cabeça a minha presa. Pelo amor de Deus, isso aí. Você não é dança, mas não. Você é maluco. Eita, tô legal aí, né? Tudo jóia. Uh, bom festão. Bom de trás. Cadê aquela filha do prefeito, aquela danada da peste? Vai lá, Lia. Ô, safada, agora você não me escapa, não, cabitinho. Ai. E aí, como é que é, moça? A minha amiga não fala o português, ela dizia, meu Deus, que homem. Ah. Não é que ela tem razão? Mas, hein? Ah, mamara. É mal, de vez em quando é mal, quando dá tempo é demais, né? Fazer o quê? Não, meu Deus do céu, mas é gracinha ela, né? Uma coisa. Você conhece Mariana Mendes? Ela é prima da minha mulher. E prejudicou demais a Mercedes. Por isso que eu decidi vir até aqui. Eu conto tudo. Tudo que eu sei pra vocês. Desde que vocês deixem a minha mulher em paz. Você conhece os lugares onde a sua esposa e a Mariana frequentavam? Os pontos onde elas compravam. Compravam drogas. É. Claro, conheço sim. É lá no Morro do Vucu Vucu. No Morro do Vucu Vucu? Não. Putz. Elas são loucas de irem pra lá. É, compravam com o tal Tião Beuzebú. Quem é esse Tião? É o chefão do tráfico lá no Morro, né? O lugar lá é pesadíssimo. Urubu só voa lá usando um colete à prova de balas. Bom, fazer o quê? E a pista que a gente tem, não é? Vamos ter que ir até lá conferir.